Meu nome é Maria Virgínia Urso Guimarães, sou docente aqui na Universidade Federal de São Carlos desde 2006, no Campo Sorocaba, Departamento de Biologia. Há 20 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar um grupo chamado Cessidomide, uma família de dípteros que são mosquitos, moscas e mosquitos. E desde então eu estudo a taxonomia e a sistemática desse grupo de pequenos mosquitos. Eles têm uma associação muito interessante com plantas, pois elas provocam pequenos tumores, que são chamados de galhas, nas plantas, em variadas partes da planta. Se você já viu uma verruga numa folha de pitangueira, por exemplo, você já viu uma galha provocada por esse inseto que eu trabalho. Nesse estudo que eu estou desenvolvendo atualmente, no meu pós-doutoramento, é sistemática de uma tribo chamada Asfondiline, que são Cessidomideus, que têm relação com diversas famílias de plantas. Entre elas, algumas das mais conhecidas, que são as leguminosas. Essa família é muito interessante, pois ela, além de fazer esse tipo de efeito nas plantas, ela também é uma das mais diversificadas dentro dos dípteros. Ela tem hoje mais de 6 mil espécies descritas, a maioria na região paleártica, que significa Europa, Ásia. E muito pouco se conhece dessa diversidade aqui na região neotropical, onde está inserido o Brasil. No Brasil, nós temos pouco mais de 100 espécies descritas. E eu estou investigando novas espécies, então pelo menos umas 5 ou 6 espécies novas deverão ser descritas durante esse trabalho, bem como alguns gêneros novos, que é uma coisa muito importante para a área também. Além disso, um sistema novo de classificação deve ser resultado desse trabalho daqui a um ano. Obrigado. 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 Obrigado.